Tchutchucos e tchutchucas! Feliz Natal! Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda, você vai gostar! Que maravilha, que delícia estar aqui com você de novo No canal do palhaço Tchutchuco! Então é Natal! Então é Natal! E o que você fez? E o que você fez? Quais foram as sementes que você plantou em 2020? Que ano, né? Que ano esquisito! Que ano complicado! Que ano conturbado! Mas agora chegou o Natal! E nós que estamos aqui, temos muito a agradecer! Agradecer ao Papai do Céu! Porque conseguimos superar todas essas dificuldades desse ano! E agora chegou o momento de renovar as nossas esperanças! É o momento de confraternização! Nos abraçarmos! Mesmo que virtualmente! Claro que eu gostaria de dar um abraço! Bem apertado em cada um de vocês! Mas! Infelizmente! Não é possível! Tanto por conta desse vírus! E também porque a gente está um pouco longe! Mas! Eu quero agradecer você! Por ter dado um voto de confiança! Ter feito a sua inscrição no canal do Palhaço Tchuchuco! A gente está crescendo! É! Graças a Deus! E! Nada mais justo do que aproveitar esse momento! Para poder agradecer a cada um de vocês! E se você não é inscrito ainda! Dá uma força aí para a gente! Deixe um curtir nos vídeos! Que ajuda muito o canal! Se inscreva! Para se tornar um Tchuchuco! Ou uma Tchuchuca oficial de carteirinha! E também ative o sininho das notificações! Que sempre que eu postar um vídeo! Você já vai ficar sabendo! É gente! Estamos no Natal de 2020! Então é Natal! Ah! Simone! Obrigado por essa música! E o que você fez? E o que você fez? Esse é o momento em que a gente pode conversar com o menino Jesus e pedir a ele que nos traga muita paz, amor, esperança e acima de tudo saúde! Poder pular! Poder sorrir! Poder se divertir! Diariamente! Procurar se divertir! Procurar ter esperança! Ter boas ações! Boas atitudes! Então eu vim aqui hoje! Desejar a cada um de vocês! Você que está assistindo esse vídeo! De todo o meu coçarão! Um feliz! Um maravilhoso! Um esplendoroso! Um extraordinário Natal! Que você consiga abraçar aquela pessoa que você não conversa há algum tempo! Que você consiga perdoar quem você precisa perdoar! E que você também consiga receber o perdão que você tanto precisa! Esse é o momento de amor! Isso vai fazer muito bem para você e para todos! E para deixar essa mensagem do Natal ainda mais completa! Eu trouxe uma pessoa muito especial aqui para falar com vocês! Claro! Não poderia faltar ele! Ele! Que todos os anos traz sempre uma mensagem maravilhosa! de otimismo, de gratidão, de esperança! E traz também presentes para as crianças! Eu estou falando, claro, do Papai Noel! Tchutchucos e Tchutchucas! O palhaço Tchutchuco aqui, ó! Tem um amigo que é Papai Noel! É! E esse amigo meu, Papai Noel, vai falar com vocês agora! Fala aí, Papai Noel! Olá, Tchutchuquinhos e Tchutchuquinhas do canal do Palhaço Tchutchuco! Tudo bem com vocês? Vocês se comportaram muito bem este ano? Diga para o Papai Noel! A gente está vendo? Ele é diretamente do Paulo Norte! É o próprio Papai Noel! E eu vou fazer uma pergunta para ele! Uma pergunta que não quero calar! Eu não consigo controlar, gente! Papai Noel, o senhor rói as unhas? Rou, rou, rou! Claro, palhaço Tchutchuco! Rou, rou, rou! Rou, rou, rou! Eu acho tão boniquinho esse rou, rou, rou! Mas ó, roer as unhas é sinal de nervosismo! E não é uma coisa tão saudável! Então, controle as suas emoções! Não fique aí roendo as unhas! Isso foi só uma piada que nós fizemos aqui com o Papai Noel! Tá legal, gente? E eu queria que o Papai Noel também, que ele desse uma mensagem! Essas mensagens bonitas que o Papai Noel sempre fala! Fala aí, Papai Noel! Para todos nós! Eu queria dedicar aos Tchutchuquinhos e às Tchutchuquinhas um feliz Natal cheio de amor, de paz e de felicidade! E que todos esses sentimentos possam te acompanhar no ano de 2021! E vamos fazer um ano muito melhor do que o conturbado ano de 2020! Então, abrace o seu papai, abrace sua mamãe, a sua família, os seus avós, seus tios, seus primos! E se cuide contra o coronavírus, para que você fique bom, para que você não fique doente e que você seja muito feliz! Oh, Papai Noel! Que palavras bonitas! Claro, seremos todos muito felizes em 2021! Ah, eu fiquei sabendo que o senhor andou tocando e cantando umas músicas aí! Cante uma música para nós então, Papai Noel! Mande aí uma música bem legal! Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando esta canção Estrelas no coração Estrelas no céu A cintilar Cois do ar Vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Guio Oh, 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 oh Ojo! Feliz Natal! Um beijo Tchutchuco! E um beijo para todos os Tchutchuquinhos e tchutchuquinhas Do canal do Tchutchuco Feliz Natal Oh Papai Noel Você até me emociona Papai Noel Com esse seu carinho, com essas suas palavras Com essa sua musicalidade Obrigado, viu Papai Noel Por ter vindo participar aqui Do canal do Palhaço Tchutchuco Eu sei que é uma época muito corrida Para o senhor E mesmo assim, se eu conseguir um tempinho Eu falei que eram só três perguntas A última coisa que eu quero falar para o Papai Noel Papai Noel, se o senhor tiver Um contato Para que as pessoas possam entrar Em contato com o senhor Deixa aí o seu contato Nossa, quantas vezes contato É Papai Noel, porque nesse momento O senhor não está podendo ir Descer pelas chaminés, não é verdade? Está meio complicado Eu acredito que as chaminés Devem estar até sujas Então, Papai Noel Faça uma visita virtual Para quem desejar Fale aí Como que o senhor está fazendo Nesse momento E deixe claro o seu WhatsApp Oh, 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 Tchutchuco Este ano Por conta do coronavírus O bom velhinho Não pode sair de casa Sim, eu sou do grupo de risco Tenho 148 anos E não posso me contaminar Com o coronavírus Ah, mas isto não é um problema Porque o Papai Noel Está atendendo por chamadas De vídeo pelo WhatsApp Sim, o Papai Noel Entra em contato com você E faz uma videochamada E desta forma Eu consigo atender todas as crianças Sim, e na noite de Natal Podem ficar tranquilos Porque os elfos E os gnomos E os duendes Todos eles trabalham Para que o seu presente Chegue na noite de Natal Oh, oh, oh Vou deixar aqui o meu contato Aqui embaixo Você vai Chamar o Papai Noel João Rocha Pelo número 11982351553 E vamos tentar agendar Uma videochamada Com o Papai Noel Oh, oh, oh Feliz Natal Ai, Papai Noel Muito obrigado Pela sua participação Aqui no canal Muito obrigado Pelo seu carinho E você, meu amiguinho Você, minha amiguinha Quer ver o Papai Noel Quer conversar Com o Papai Noel Faça uma videochamada Com ele É, uma videochamada Com ele Eu vou deixar aqui, ó Esse é o telefone Do Papai Noel Meu amigo Tá legal? Muito obrigado, gente Pelo seu carinho Ó, se você ainda Não é inscrito No canal do Palácio Chuchuco Aperte agora O botão inscrever-se Vem me fazer parte Da comunidade Dos chuchucos E chuchucas Deixe um curtir também Ative o sininho Das notificações Que sempre que tiver Um video novo Você já vai ficar sabendo Tá? E a gente vai se encontrar Todas as semanas Do próximo ano E em muitos videos Divertidos Pra gente Poder aproveitar Tá bom? Muito obrigado Pelo seu carinho Um forte abraço Um grande beijo Fique com Deus Fique em paz E até o próximo video Tchau Feliz Natal Tchau 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 Tchau